Música Para acelerar o trabalho de parto pode-se recorrer a alguns métodos naturais como fazer uma caminhada de uma hora de manhã e à tarde com passo acelerado ou aumentar a frequência de contatos íntimos pois isto ajuda a amolecer o colo do útero e aumentar a pressão do bebê sob a pélvis Música O trabalho de parto inicia-se de forma espontânea entre as 37 e as 40 semanas de gestação Por isso, estas medidas para acelerar o trabalho de parto não devem de ser feitas antes das 37 semanas de gravidez e caso a mulher tenha alguma complicação, como pré-eclâmpsia ou placenta prévia, por exemplo Música O que fazer para acelerar o trabalho de P.R.T.O. em algumas formas de acelerar o trabalho de parto, incluem 2.1 Música Ter contatos e acento agudo N.T.M.O.S. O contato íntimo durante a gravidez ajuda a preparar o colo do útero para o parto isso porque estimula a produção de prostaglandina, além de aumentar a produção de hostitocina que é responsável por promover as contrações musculares uterina Veja as melhores posições para o sexo durante a gravidez O contato íntimo para estimular o parto é contraindicado a partir do momento em que a bolsa rompe devido ao risco de infecção Assim, é recomendado que a mulher utilize outros métodos naturais para acelerar o parto 2.C.A.M.I.N.H.A.R. E andar a pé, ou passear uma hora de manhã, e à tarde, com passo acelerado também acelera o trabalho de parto isso porque ajuda a empurrar o bebê para baixo, em direção à pélvis, devido à gravidade, e ao balanço do quadril Música A pressão do bebê sob o útero ajuda a aumentar a produção de hostitocina, estimulando as contrações uterinas Por isso, esta técnica é mais eficaz no começo do trabalho de parto, quando a grávida começa sentindo contrações fracas e irregulares 3.Fazer a CPUNTURA acupuntura estimula atividade uterina através da estimulação de pontos específicos do corpo Porém é importante que seja feita sob indicação médica, e por um profissional especializado, para evitar complicações 4.Tomar óleo de PR e acento agudo MULA O óleo de prímula ajuda o colo do útero a dilatar, e ficar mais fino, preparando para o parto Música No entanto, seu uso só deve ser feito sob orientação do obstetra, que devem também adequar a dose de acordo com a gestante 5.Tomar óleo de R e acento agudo C e NO O óleo de R e acento agudo é relaxante, é, por isso, ao causar espasmos no intestino, pode estimular as contrações uterinas Porém, se a gestante ainda não estiver mostrando sinais de trabalho de parto, pode ficar com diarreia grave ou desidratação Por esta razão, o uso deste óleo, só deve ser feito sob indicação do obstetra 6.Tomar o chá de folhas de FR e AMBOSA O chá de folhas de framboesa ajuda a tomificar o útero preparando para o parto, e fazendo que o trabalho de parto progreda a um bom ritmo, sem ser tão doloroso Veja como preparar o remédio caseiro, para acelerar o trabalho de parto 7.Beber chá de J a S e M e M O chá preparado com flores ou folhas de jasmin, pode ser usado para estimular o trabalho de parto, sendo recomendado tomar este chá 2 a 3 vezes por dia Além disso, esta planta medicinal também é conhecida pelo seu óleo essencial, que pode ser usado no início do parto para massagear o abdômen, pois alivia a dor, e as cólicas Outras formas de acelerar o trabalho de parto, como comer alimentos apimentados, beber chá de canela, ou estimular os mamilos, não estão comprovadas cientificamente, e podem ainda causar problemas na saúde e bem-estar da grávida como desidratação, azia, diarreia ou vômitos, por exemplo Existem outras formas para acelerar o trabalho de parto usadas pelo obstetra, como a administração pela veia do hormônio obstetucilina, para estimular as contrações uterinas, ou o rompimento da bolsa feito de propósito pelo médico, para agilizar o trabalho de parto, mas estas opções geralmente, são utilizadas após as 40 semanas de gestação, Sinais que indicam o início do trabalho de PRT Os sinais que indicam que a grávida vai entrar em trabalho de parto, incluem o aumento da frequência e intensidade das contrações uterinas, acompanhadas de dor, o rompimento da bolsa da água, e a perda do bolhão mucoso, que se caracteriza pela saída de uma secreção marrom pela vagina Logo que a mulher começar a sentir os sintomas de trabalho de parto, é importante que vá para o hospital ou maternidade, já que há sinal, de que o bebê está perto de nascer Saiba como reconhecer os sinais de trabalho de parto Saiba como reconhecer os sinais de trabalho de parto, é importante que vá para o hospital ou maternidade, já que vá para o hospital ou maternidade, já que vá para o hospital ou até 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 o hospital ou E aí